Então hoje pessoal vamos falar um pouquinho sobre Batman por Brian K. Vaughn Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do Caverno Eu sei que espero que você esteja bem por aí, hoje está chovendo bastante em Curitiba, sábado por aqui né Mas não vamos falar sobre o clima de Curitiba porque tem bastante coisa pra falar aqui, vamos lá Então recentemente eu li esse encadenado aqui do Batman por Brian K. Vaughn Um encadenado que eu comprei na Amazon, apareceu até no vídeo de aquisição E não só traz histórias do Batman, escrito por esse famoso escritor aqui que já fez histórias com Y, Último Homem e Saga por exemplo Mas além das histórias do Batman tem duas histórias da Mulher Maravilha até aqui Que envolve até o vilão Ricardo de Barro, que aparece na capa aqui né Então achei interessante eles reunirem essas histórias nesse encadenado aqui E todas essas histórias aqui não foram publicadas no Brasil, uma pena porque essas histórias são muito boas Mas hoje eu gostaria de focar em um arco de histórias em três partes Que é o começo desse encadenado aqui, que é chamado Close Before Striking Que foi publicado originalmente na revista Batman nos números 588, 589 e 590 Que além de contar com os roteiros de Brian K. Vaughn, nós temos os desenhos de Scott McDaniel Mas antes de entrar no roteiro dessa história, desse arco de histórias que eu acabei de mencionar pra vocês Eu preciso passar um panorama pra vocês sobre um personagem chamado Fósforos Malone Durante a fase do Denis O'Neon e O'Neon e Adams, quando a gente tinha lá o Batman combatendo o Razorghul O Razorghul tinha aparecido pela primeira vez nos quadrinhos O Batman acaba matando o seu alter ego, o Bruce Wayne Ele forja a morte do Bruce Wayne né, dessa maneira assim E isso aconteceu na revista Batman número 242 E além de matar o seu alter ego, o Batman busca juntar forças com outras pessoas pra poder derrotar o Razorghul E uma dessas pessoas que ele busca é o Fósforos Malone O Fósforos Malone é tipo um trambiqueiro do submundo de Gotham Que é um cara com várias informações envolvido profundamente com o submundo do crime da cidade Quando o Batman chega pra tentar recrutar e conversar com o Fósforos Malone O personagem, o Fósforos Malone, acaba correndo, atirando em uma espécie de cozinha E o tiro que ele dá acaba recolcheteando e matando o próprio Fósforos Malone Como esse personagem, como o Fósforos Malone é importante pro plano do Batman pra derrotar o Razorghul O Batman acaba personificando o Fósforos Malone pra que seu plano dê certo E a partir daqui o Fósforos Malone vira uma espécie de faceta do Batman Quando ele precisa se infiltrar no seu imundo do crime de Gotham Então toda vez que o Batman precisa lá verificar alguma pista Que ele saiba que não consegue com o Batman Ele acaba se disfarçando e Fósforos Malone consegue as informações que precisa pra resolver um crime ou algo do tipo E então chegamos à nossa história A trama começa com o Fósforos Malone vivendo em um bar Eis então que Batman surge no local e começa a interrogar os frequentadores Uma dessas pessoas é o próprio Fósforos Malone Após bater de frente com o homem morcego e sofrer a pior Malone é chamado pelo Scarface para ajudá-lo a fazer parte de um assalto Que seria realizado na estação de trem de Gotham Posteriormente vemos que era Batman que estava disfarçado de Fósforos Malone E Dick Grayson havia usado o uniforme do morcego para enganar as pessoas dentro do bar e o próprio Scarface Com a dica colhida em relação ao assalto do Scarface Batman e As Noturnas conseguem impedir o crime sem no entanto conseguir capturar o vilão Scarface sabia que alguém havia caguetado o plano e suas suspeitas recaem sobre Fósforos Malone Jurando assim que o mataria Dentro da Batcaverna Batman e Dick conversam sobre o assalto que haviam impedido Contudo eles recebem uma ligação da Oráculo Informando que o Fósforos Malone havia sido baleado em um bar Dica destaca a Bárbara que isso é impossível pois Bruce estava ao seu lado naquele momento Bem como esteve ao seu lado quase toda noite No entanto Batman tinha alguns segredos em relação a identidade de Fósforos Malone Assim a história irá nos revelar quem realmente é Fósforos Malone E como Batman adotou essa identidade Meus amigos, então está aí o resumo da história E uma coisa que eu posso dizer para vocês de antemão é que pena que essa história não foi publicada no Brasil Porque pelo que eu li ela é muito importante para o universo do Homem-Morcego O Brian K. Von fez um bom trabalho aqui de exploração do Fósforos Malone Esse personagem que é pouco usado nas histórias do Batman Mais ou menos no tempo ele tem uma faceta muito importante É interessante ver o que o hotelista fez aqui no aprofundamento da faceta do Batman como o Fósforos Malone Bem como criar um escopo dramático na vida do personagem Fósforos Malone Na primeira história que o Fósforos Malone aparece Que eu falei antes de dar o resumo da história O Denis O'Neill não explorou muito o personagem Fósforos Malone Ele simplesmente colocou lá um personagem que morreu rapidamente no primeiro momento que ele apareceu E a partir dali o Batman criou essa faceta do Fósforos Malone Mas a gente nunca teve uma exploração desse personagem que realmente existiu no universo do Homem-Morcego Esse trabalho que o Brian K. Von fez de criar uma origem para o Fósforos Malone Criar um escopo dramático Criar toda uma dramaticidade em relação à vida desse personagem Ficou muito legal e muito interessante E além dessa faceta da exploração do personagem Fósforos Malone Eu gostei muito que o Brian K. Von acabou se aprofundando da maneira como o Batman absorveu a identidade de Fósforos Malone E como isso em certos momentos ele afetava psicologicamente Inclusive a história chega a nos mostrar outras identidades falsas que o Batman criou Mas identidades falsas que fracassaram no intuito que o Batman tinha Pois o problema de você forjar uma identidade falsa para você adentrar o submundo de Gotham É que você precisa ter uma reputação Porque se você não tem uma reputação os criminosos acabam suspeitando que aquela pessoa nova pode ser um policial disfarçado Até nesse ponto da história o Brian K. Von faz até uma referência a Batman 1 Aquele momento que o Bruce se disfarça antes de se tornar o Batman Coloca o gorrinho lá, coloca uma cicatriz na cara Ele sai nas ruas de Gotham, lá nos bairros mais desfavorecidos, digamos assim E acaba sendo confundido com o policial Então a exploração desses dois personagens Tanto o Fósforos Malone real quanto a faceta do Batman como o Fósforos Malone É muito legal É uma sacada muito brilhante que o Brian K. Von fez nos seus trabalhos junto ao Batman E até então era uma sacada que eu nunca tinha vindo ninguém explorar Ninguém explora muito bem o Fósforos Malone O Fósforos Malone é uma espécie de saída que geralmente os roteiristas têm Para você descobrir coisas em relação ao submundo de Gotham Mas nunca há uma exploração do Fósforos Malone propriamente dito E o Brian K. Von faz muito bem isso aqui Uma sacada muito boa e inovadora no universo do morcego E não só a ideia excelente, o plot em ser excelente Como os roteiros do Brian K. Von são muito bons E a gente não tem dúvida que vai ser bom Porque o Brian K. Von é um cara que sempre trabalha muito bem Víde Y Último Homem, Víde Saga e tantas outras histórias que ele escreveu já Esses pequenos momentos onde a gente vê o Batman tendo a ideia de absorver a identidade do Fósforos Malone para si Ou mesmo o escopo da origem do Fósforos Malone é muito bem escrita O texto lhe prende naquele momento E já com relação aos desenhos do Scott McDaniel, eu não sou fã do Scott McDaniel Algumas vezes já falei isso aqui em vídeo ou mesmo no Instagram Nunca fui muito fã do traço, do estilo dos personagens que o Scott McDaniel faz Eu nunca gostei muito disso, sabe? E muitas vezes eu me perco ali nas sequências de quadros que o Scott McDaniel faz Às vezes o quadro tá de uma maneira e de repente faz pra outra Eu fico, ué, mas o que aconteceu no traquinho? Enfim, às vezes eu me perco com os desenhos do Scott McDaniel Mas sendo honesto aqui pra vocês, pessoal, algumas cenas de ação que o Scott McDaniel faz são muito boas Por exemplo, tem um momento que o Batman pega uma arma de uns bandidos lá Ele taca nos capangas que estão na cena ali E a arma acaba ricochoteando na cabeça dos três capangas que estão ali Deixando eles inconscientes Acabou sendo uma boa cena de ação pra mim essa Enfim, pessoal, novamente eu vou dizer pra vocês que é uma pena que essa história não saiu no Brasil Uma pena que a gente não teve esse texto traduzido em português Que são histórias muito boas de verdade Talvez pelo fato de quem estava publicando essas histórias na época do Batman Era a Editora Abril A Editora Abril às vezes cagava por umas histórias que eram importantes Eu acho que ainda mais porque o Brian Kival não tinha um nome forte na época que saiu Então talvez, enfim, o pessoal tenha passado direto por isso Mas puxa, uma pena, de verdade E no fim vai ser uma história que eu vou aconselhar você já que não saiu no Brasil, né? E a gente não tem um panorama de ver a Editora Panini relançar ou lançar, na verdade, isso pela primeira vez Eu vou aconselhar vocês a buscar aí nas internets da vida essa historinha Muito bem escrita por Brian Kival É uma pena só pelo traço do Scott McDaniel Mas também não vou dizer pra vocês aqui que o Scott McDaniel fez um trabalho muito ruim Não é pra tanto também, né? Talvez se fosse outro desenho seria melhor Mas tudo bem De qualquer maneira, a história vale muito a pena você ler Então é isso, meus amigos Essa vai ficar a recomendação pra vocês Uma historinha que eu li recentemente aí Que me agradou e muito Que eu acho que você, que é fã do Batman Vai ser agradado também Vai curtir muito essa história De novo, sugiro você buscar a internet brasileira aí Na internet brasileira não, né? Nas internets da vida aí O scanzinho pra você ler Porque, poxa, eu acho que você vai gostar E se você curtiu o vídeo Aperta o joinha aí, né? Deixe o seu comentário Diga o que você achou também Se você é novo no canal, se inscreva A prioridade é sempre fácil do Batman aqui Aproveita pra ver os outros vídeos do Cavera no Morcego aí Temos a playlist de um ponto de Batman Que tá show de bola Então dá uma olhadinha aí Deixe outros comentários nos outros vídeos que nós temos aqui no Cavera no Morcego Então é isso, meus amigos Vou ficar por aqui Valeu por você ter assistido E até a próxima Fui Música 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 Música